Família Rex, eu acho que hoje o dia foi se metendo em roubada. Mais uma vez, foi o Tirano. Velho, eles caíram pra cima. Oh, eu não acredito nisso. Os dragões caíram pra cima do Tirano e ele... Uhul! E ele acabou com tudo. Caramba, vamos pra ali. Acabou com mais um, acabou com mais um. Rex. E o Tirano. Matador. Rex. Vamos embora. Isso. Vem pra cá, Rex. Vem, garoto. Vem, vem. Epa. Eu acho que ele tá conseguindo vir. Ou não. Caramba. E o Tirano é forte. Oh, quem mexe foi ele, cai. Velho, ele tá preso. Calma. Eu só quero ajudar. Calma, garoto. Eita, nós. Velho, os dragões estão em cima dele, velho. Oh. Caramba, meu irmão. Ele tá preso. Nas árvores. Deixa eu tentar quebrar as árvores. Quebrei uma. Calma, garoto. Calma, eu tô tentando te ajudar. Pronto. Velho, ele acabou com tudo por ali, família Rex. E? Velho, as criaturas estão querendo me bater hoje, velho. Eu tô... Eu sou um saco de pancadas. Menos do o Tirano. Olha pra ali. Não é? O o Tirano, velho. Desculpa. Desculpa, galera. Desculpa. Eu não dou rapper. Muito poderoso, por sinal. Mas, vambora, família Rex. Eita, nós. Eu já fui quase engolido. Mas minha missão aqui não é essa. A nossa missão é descobrir quem tá roubando os ovos das criaturas e levando pra aquele castelo. E o que é que eu tô fazendo? É isso aí. Eu tô aqui de tocaia. É. Tocaia, família Rex. Eu tô aqui em cima. A confusão toda começou porque eu subi pra tocaiar. Eita, nós. Que isso? Eles tão atacando tudo. Eita, esconde. Boa, garoto. Vem, 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 vem. Ele tá atrás de mim. Ele tá atrás de mim. Caramba, as criaturas estão tudo atrás de mim agora, velho. Que isso? Eu não fiz nada com ninguém. Mas, continuando. Eu vou descendo aqui, velho. Aqui tá muito problemático. Continuando. Eu tô de tocaia. Eu vou continuar de tocaia até descobrir quem é essa criatura. A quem ela obedece. E por que ela está fazendo isso. Então, sobe. Não. Caramba. Ui, pelo menos eu caí aqui. Caramba, eu tomei dano. Que isso, velho. Epa. Zoada. Tô ouvindo zoada. Vambora. Vamos procurar outro lugar pra gente ficar de tocaia. Porque esse aqui tá complicado, meu irmão. Ó. Até javali matador tem aqui. Vambora, família Rex. Com cuidado. Com tranquilidade. Sem cair. Porque você já viu que eu tô tomando dano de queda, meu irmão. Eu tô tomando dano. O caçador de recompensa tá tomando dano de queda, meu irmão. Ó pra isso aqui. Vambora. Vamos nessa, família Rex. Velho, aquele King Kong tá acabando com tudo, família Rex. Ele tá matando todo mundo que anda na frente dele. Ele tá pegando. Ainda bem que... Caramba! Não, 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 não. Meu irmão. Que isso, garoto? Eu não acredito que eu vi aquilo ali. Gojira. Filhote. Pequeno filhote de Gojira. Minha última transformação. E é apenas um pequeno filhote. Não acredito nisso. Eu tenho que subir, eu tenho que subir. É ele que tá roubando os ovos. Meu, eu não acredito nisso. Caramba, os dragões estão em cima, família Rex. Em cima de mim. Sai. Sai. Agora é... Mega Raptor. É todo mundo querendo me pegar. Ah, não, velho. Não, não. Sai fora. Vai, eu tenho que pegar o Gojira no flagra. Ele tá ali. Vai, para ele jogar com ele em mim. Sai. Sai, Mega Raptor. Vai, Mega Raptor. E eu envenenado. Sai, sai. Vai, vai, vai. Sai veneno. Não para, velho. Olha por aqui. Não tem... Isso. Vamos lá. Corre. Velho, eu tô parado ainda. Não consegui correr. Electric. É, Electric. Isso. Ele tá ali. Calma. Ele não vai saber quem sou eu. Então, ele não vai me atacar. Mas o que ele tá fazendo, família Rex? Será que é ele? Velho, segue aqui. Ele, que é o ladrão de ovos. Ou não. Caramba, agora eu fiquei em dúvida. Ele tá apagado. Vamos se esconder aqui na mocha. Tenho que descobrir quais os planos deles. Velho, ele já tá ali. Caramba, o King Kong tá querendo acabar com tudo ali. Ele não tá sozinho, família Rex. Velho, ele entrou com um rapto ali. Eu tenho certeza do que eu tô falando. Meu problema só é... Descer aqui, aquele King Kong, e acabar com o outro ali. Caramba, era pra eu ter vindo com um goldzinho. Eita, nóis. Ganhei fora, meu irmão. Vai, 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 vai. Não, 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 não. Me deixe em paz, me deixe em paz. Vamos dar o signal dele. Vamos dar o signal. Vambora. Signal, signal, signal. Vamos. Boa, garoto. Agora, vambora. Eita, nóis, o King Kong. Volta, 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 volta. Volta, volta. Caramba. Corre. Velho, a vida tá difícil pra mim demais, família Rex, aqui. Tá muito complicada, meu irmão. O King Kong tá lá. Vambora. Nossa. Foge. Meu irmão. Ei, o goldzema tá vindo. Caramba. Calma, garoto. Ele tá saindo de novo. Como assim? Vamos devagar. Caramba. Ele provavelmente veio deixar ovos. Com certeza. Calma, calma, calma. Vai, 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 vai. Ele é um filhote, então... Ele não ia ter essa inteligência toda. Ou ia. Eles são espertos, né, família Rex? Muito espertos. Mas... Eu tenho certeza que eu vi um rapto com ele. Caramba, eu tenho que investigar isso. Eu tenho que descobrir se... Isso é real ou não. Caramba. Eu vou tirar a prova dos noves. Eu vou encostar. Ó, o Godzilla matou... Aquele atuco que tava correndo até de mim de um tapa. Vou de boa. Eu vou tentar descobrir... Se tem um rapto... Ou não. Cadê? Só não posso deixar o Godzilla me ver. Caramba, o que que tá acabando com alguém ali, família Rex? Cadê o Godzilla? O Godzilla? Calma. Vamos devagar. O que que ele tá fazendo? Eu sabia! Volta, 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 volta! Um X-Raptor! É um X-Raptor! E ele tá sendo comandado por um X-Raptor! Vamos embora. Se ele entrou... Ele pegou os ovos! Vamos ver. Vai, rápido, rápido! Caramba, família Rex! Um X-Raptor! Comandando... Um Godzilla! Fogo nessa! Vai, 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 vai! Caramba, família Rex! Por cá! O que eles fizeram? Ah! A limpa! Eles levaram tudo! Não acredito nisso! Todos, velho! Não deixou um! Provavelmente... Ele sentiu o meu cheiro! Vamos embora! Deve estar brigando lá fora! Vamos nessa! Velho, como eu vou fazer pra recuperá-los? Ou não? Ah, mas eu não vou deixar isso assim, família Rex! Caçador de recompensas, deixar as coisas no mole assim? Ah, não, 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 não! Caramba! Vai, 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 vai! Vamos! Aqui! Aqui é mais seguro! E aí, eles não estão brigando! O King Kong! Caramba! Eles acabaram... Com tudo! Eles foram embora! Velho, eles eliminaram todas as criaturas... Estavam ao redor da gente! Velho, então eles... São perigosos! Muito perigo! Caramba, velho! Quem é esse? Eles são bastante perigosos! E alguém vem atacando aqui, velho! Eu não sei quem é! Ei, os goguilas! Não, eu não quero pegar... Caramba, velho! Eu não quero pegar o... O pai, vamos dizer assim, de vocês... Mas... Velho... Eu não posso deixar eles escapar, família Rex! Eu tenho que ir atrás deles... Afaguejar... E encontrar... Vamos nessa! Vamos embora, galera! Vamos pegá-los... E eliminá-los! Ou... Pegar todos os ovos que eles roubaram... Eita, nós! O bagulho está pegando fogo aqui! Vamos nessa! Vamos largar o aspas! Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Obrigado.